Surgem anjos proclamando Paz na terra e a Deus louvor Vão seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória, glória In excelsis Deo In excelsis Deo Glória Glória In excelsis Deo In excelsis Deo Vão-se alegres os pastores Vê o infante celestial E acrescentam seus louvores Ao louvor angélica Glória Glória Min excelsis Deo In excelsis Deo Glória 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 In excelsis Deo In excelsis Deo Glória In excelsis Deo Perço Rude Lhe foi dado Mas do céu lhe vem louvor Ele é o Salvador amado Bem parece Bem parece O nosso amor Glória 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 In excelsis Deo 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 Povos, tribos, celebraio Glória a Deus também dizer De joelhos adorai De joelhos adorai Ele é o Cristo grande rei Ele é o Cristo grande rei Glória 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 In excelsis Deo In excelsis Deo Glória 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 In excelsis Deo In excelsis Deo